Você que foi aprendiz no Sistema S, Sistema S carece também de uma nova visão? O Sistema S, ele é extraordinário. Eu sou muito fã, sabe, do Senai, do SESI, eu sei a qualidade dos serviços que eles prestam, mas o problema é a apropriação do sistema pelo empresariado, esse é o problema. A gestão do sistema tem que ser compartilhada, é isso que eu defendo. Tem que ser compartilhado entre os empresários e compartilhado com os trabalhadores na sua gestão. Você sabe que o sistema de representação sindical patronal é sustentado com 7% de uma taxa de administração que eles cobram do Sistema S. Então, Juca, para você ter ideia, são 7 bilhões e meio a taxa de administração e que vai para os empresários. Por isso que a Fiesp tem aquele prédio imponente lá na Avenida Paulista com essa grana, né? Então, o que nós estamos reivindicando? Que a taxa de administração, isso não tira um centavo da formação profissional, da assistência que o SESI e o sistema faz na educação, na saúde, não tira um centavo. Nós estamos falando da taxa de administração. Tem que ser compartilhada com o movimento sindical para que o movimento sindical seja forte, para que o movimento sindical possa investir em pesquisa, para que o movimento sindical possa investir em qualificação profissional e para que a gente possa ajudar e ter equidade nas relações de trabalho no Brasil. Então, essa é uma pauta muito importante para a gente. Nós queremos paridade no sistema e queremos paridade também na taxa de administração do sistema.